E chegou a nossa quinta-feira e chegaram eles, Hannah Higgins de Riga. Eu sou o Tentara Lise, agora eu vou ver pra mais episódios do nosso Desenvolvimento 3 de A Vida Adolescente Fugitiva. E antes de mais nada, já deixe um grande likezão aqui nesse vídeo, compartilhe com os meus inscritos de Desenvolvimento Island. E também já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho pra receber todas as notificações, que aqui é o Malia TV de novo, quase um dia, pelo amor de Deus, vamos embora. E, gente, um aviso muito importante, hoje, a partir das 18h, vamos sair a nossa terceira edição da Live Infinita do Tata Galera. Como que funciona? A gente começa a Live às 18h, vamos ter um contadorzinho, um cronômetro na tela, e quanto mais o pessoal vai ajudando com donantes, com beats, vai aumentando o tempo da Live. E aí, das últimas duas vezes, a gente chegou até domingo, começou na quinta e vai diretão até domingo, viu? Vai, mulher! Olha, eu recebi presentinhos, recebi presentinhos da mãe, ó, mãe kawaii. Deixa eu ver o que é que veio de presentes. Megafone, eu também, palanque dos falantes salutares. Ai, aquelas coisas do... É do negócio de ambições, é? Eu nem lembro, é. Gente, muito obrigada, viu? Ai, perda que eu tô perturbada. Gente, ó, o Gigi cresceu! Gigi, vocês viram, vocês lembram, né? Todo com a sua papete, todo chinelinho, barbarizando, né? É, e a Hannah Higa tá barbarizando a pintura. Eu sinto, eu falei pra vocês, né, que nosso progresso, né, nosso crescimento vai acontecer agora. Tá? É. Hannah Higa vai ficar na página da pintura. O Gigi não pode trabalhar ainda, porque também é aquele, pelo amor de Deus, o negócio do... Boa exploração, pelo amor de Deus, né? Gigi, quando crescer, a gente vai escolher uma profissão pra ele também. Mas, por agora, ele tem que focar em estar ajudando a mãe dele com peixe, porque aí os peixes, a gente pode aqui, ó, é... fertilizar, né, as nossas plantas e dar mais dinheiro. Então, deixa ele pescando. Mas ele vai estudar em cinco horas. E ele já cresceu uma criança maligna, né? Ele já cresceu barbarizando. Esse pobre, né? Pescar peixe excelente. Olha, tem essa linhagem, né? Vamos parar o telescópio. Não, calma, venha dormir, vem, meu filho, porque senão o pobre... É bom ver, irmã. Sono maligno. Vê a gente tem isso. Como é que é? Sono maligno. Olha, defini a porta da cama. Hanna Riga. Vem, meu amor. Ele vem com a sua boa bicicleta. Porque ele tem bicicleta. Fica até passada aí. Vá no seu sono maligno. É o sono maligno da criança. Meu filho, ele cresceu maligno porque a gente não cuidou do menino, porque também não tinha como cuidar, né, gente? Não, fica até passada. Porque ontem na nossa gameplay, que a gente tá tendo um gameplay de The Sims 3 em live, tá, gente? É lá em Monte Vista, que é um mundo, né, belíssimo que você comprou com simpões. E a gente tem uma criança também, virou criança ontem. E a gente tinha ficado milhões, viu? Cuidou super bem. E ele não cresceu maligno, mas a gente não pôde escolher o traço dele, não, viu? Não pôde escolher. Fiquei passada. Ou seja, pra criança crescer milhões desses The Sims 3, pelo visto, é um Deus nos acuda. É. Valeu. Ah, tá que eu participei daquele negocinho da dinâmica quando eu comei, né? Ou seja, é o Deus nos acuda, é, viu? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Antes de vir o quarto de pintura, pra eu continuar aí. Essas maçãs... Eita, pô, morrindo de sono, me não acabando com a pintura. Porque é pintura grande, né? É. Ô, moleque, se ela acabar antes de dormir, é melhor terminar... Não, vai dormir, vai. Tá passando mal já. Dormir, vai. Os dois dormindo. A neblina. Eu tô sonhando com o momento que a gente vai poder construir umas paredes. Me fechar a casa. Olha, gente, verdade. Os primeiros momentos que eu vou ter... Eu já construí no Decimus 3, mas assim, não prestando atenção e tudo. Então, essa gameplay da Hannah Higa vai ser o momento que a gente vai ter pra eu me aperfeiçoar mais na construção do Decimus 3, viu? Prestar mais atenção nas coisas, nos objetos. Eita, que susto. Vai, ó. E o menino, eu nem teve de dormir direito, né, moleque? Mas é o jeito, viu, mamãe? Pensando em refrigerante, querendo tomar Coca-Cola. Vai, meu filho, lá você tem o lanche da escola, tem não? Leva uma maçã, leve. Sua mãe não lhe deu, ele tem peixe. Leva uma maçã, ó. Olha, aqui também me dá pra fazer isso, mulher. Desde o 3 já dá. O bichinho. Não dá pra tu comer, não? Tô maçã, hein, antes. Dá, não. Cabelo de cuia. Vai, você agora fará as contas. Vai, mamãe. Estude bem, viu? Vai, já não, você vai progredir, mas pode aliviar o risco de estresse. Encontrar novos amigos. Trabalhador, gera muitos resultados, só não vai ficar estressado. Ele vai começar no trabalhador, depois ele vai falar com os amigos dele, que é... Eu vou seguir a vibe dele, né, ó. Ele foi o primeiro que foi pego, ó. Pode ir, moça, leve. Olha, ó. Dizia, ó. Já pensando em fazer matrim... Como é? Malignidade. Vai, menina. Ligeiro. Ei, essa senhora... Ah, tá. Se a criança chegasse atrasada, a culpa era da motorista, viu? O menino tava aqui esperando e não levava no caminho, pelo amor de Deus. Ei, já nasceram as plantas, as coisas tudo pra gente pegar, né? Faltaram a escola. Ai, é porque ela tava esperando ela. Meu amor, até quando, entendeu? Até quando você vai ficar pedindo pra ela ir pra escola? Ela não vai pra escola, entendeu? O Didi vai, mas ela não vai, ela tem que dormir. garantir a comida da criança. ó. Ah, é tão legal se você vir aqui perto e você ouve o barulho, ó. Eu não tinha me tocado disso. Você consegue ver as que dá que tá aqui de dentro, ó, as salas, ó. Eita. Olha aí, deixa eu ver as coisas, ó. Ove tudo barulho. Dá pra ouvir o professor dando aula, cadê? Dá pra ouvir as coisas, né? Eu fiquei sabendo no último episódio que eu tava tirando a thumbnail, é, valeu, vamos ver. Eu fui tirar o pinho da thumbnail, eu tava ali perto, né, pra tirar a foto e eu fiquei ouvindo. Eita, mulher, o trauma, viu? De ver vampiro queimado, o Kif, o Kif, nosso desafio do apocalipse, foi com Deus. Algumas pessoas ficaram felizes. Ó, diabólicamente feliz, sim, a natureza maligna, se tem de prazer com os infortunos de outros sim. Menina, eu fico passada com o Gigi. O Gigi, assim, né, mulher? Eu preciso escrever esse alo extracurricular, será? Ele pode pregar as peças dele, ainda assim, ser inteligente. Uma coisa não interpede a outra. Ele pode ser o maligno do que for, mas ser super inteligente. É. Teve problema em sair do lugar hoje, mas ela agora foi reiniciada. Ah, o negócio lá, né? Liquidação. A gente saiu do nosso antigo emprego, não saiu. Ai, não saiu. Por que que não saiu, hein? Eu achei que eu tivesse... Sai, tem que clicar, é ali? Porque, menina, eu não vou mais, não. Eu desisti, minha filha. Agora eu sou pintora. Largar emprego. Ah, ela tem que ir até lá pra largar, né? Vou esperar dois minutinhos pra terminar de dormir. Eu vou largar, porque agora ela só é uma pintura social dela. Tá ruim, solitária. Meu Deus, ela não tem nem uma amizade, né? Tem um filho dela, né? Pra conversar, mas minha tá na aula agora. A gente tá toda esbagaçada. A Hannah Higa, né? Olha, carona não, meu filho. Eu vou largar. Eu vou largar, eu vou largar. Não vai pegar a carona, que é bom que vai de graça, né? Pronto, arrasou. Ela vai de graça. Quando chegar lá, ela larga. Amei. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi tudo. Isso aqui é o... É prefeitura, né? Isso aqui é... Ah, é biblioteca. Vale diferente a biblioteca, né? Eu não lembrava dela assim, a entrada da Bíblia, assim. Achei tão linda essa entradinha, essa entrada dela, né? Achei o mínimo, a seu carinho. É... Sabe isso no terminal de dormir? Deixe a mulher no dia pro trabalho? É 15 horas que vem o carro, né? E ela faminta. Eita! A classe de idiosos fará uma excursão amanhã para um local chamado Mausoleu da família Adam. Você quer assinar a autorização de saída para deixar a idiosos participar? Eles precisam de toda a atividade... Ah, sim! Vai, mamão! Vai participar, viu, Gigi? Barbariza, pode barbarizar, viu, mamão? Pode ir, pode ir, pode ir. O bicho morre de sono. Ele ia ficar por aqui fazer malignidades, né? Mas não... Ai, eu mando ele vir pra cá, ó. Ele pode participar daqui, Entrar, ele vai entrar sozinho. Ele é assim, ele é bem nada, ele faz as coisas sozinhas, ele não depende da mãe dele, né? Virou criança, agora é assim. Viveu sozinho, né? A vida toda, né, menina? É. Era largada aqui, ficava com o babaco, o babaco deixava a criança do chão. Então é isso, entendeu? É. Pronto, largar. Tchau! Largaram empregos. Ih! Comprar gangorra. Demitir, se eu vou me demitir, me... Vale, tem gangorra? Gangorra? Vale, era passada, eu sabia não, viu? Tá, mulher, ela precisa comer, não, comer a gente tem aqui, ó, maçã, pode comer, barbarizantes. Como umas duas, né? Como umas duas. Pronto, como essas duas aqui. Aí vai aumentando. Aí, aí banheiro, só mais uma. Peraí, não, só pra encher coisa aqui. Aí do banheiro, a gente vem bem pra cá, Eita, menina, girou fruto. Isso, mulher, a labirinz, a labirintice. Banheiro, a gente vem aqui, banheiro e gênio, e depois a social vai ser com o nosso filho, falando com o bichinho, né? Com o Didi. Usar, ai, peraí, Usar isso aqui, que ele tá entupido. Tomar a ducha do Didi. Ai, que o Didi tá com sono, né? Ixi, tá falando com o desconhecido, cancele, viu? Não vá não, liseiro. Vim aqui, ó, tomar teu banho. Dá tempo, lembra? Tomar a ducha maligna, tudo que ele puder fazer maligna, ele vai ser maligna. Coisa, armar bombesco, mas ele vai dormir, né? É, depois daquilo vai dormir. Vai, liseiro. Vou aguentar. Toca aquela música. Essa moça do nada na minha cabeça. Meu Deus, tá passando uma criança, vai. Mas eu tô no ciclétrico também, que tu tava andando pra cima e pra baixo com ela. Acabou, você? Olha, ele ganhou bilhetinhos. Tá. Manda ele, olha, esculpiu uma abóbora. Gritou isso pra... Aqui no 3, a gente compra a abóbora pra ele esculpir nos chões, né? Que isso? Sugado pra quarta dimensão. Ah, da casa assombrada, né? É. Saírem em excursão. É amanhã, né? Tira essa abelha de loja e manda ele vir pra cá, que ele vai fazer exercício cardiovascular com esse vampiro. É mais fácil isso aqui, né? É, ela já tá aqui fazendo... É, vou botar a criança pra domingo, que a gente termina aqui as nossas coisas, né? Fê, meu filho, vinha tomar seu banho e raio dormir ligeiro. E não chegou ainda, pelo amor de Deus. Ela ia conversar com o filho, mas não vai rolar, então vamos conhecer alguém por aqui, ó. Fazer umas amizades. Tudo é o povo mais velho, Tamara. É só pra aumentar a social, né, mulher? Não precisa nem de outra coisa, não. Aprenda só amistosa, vai, ligeiro. Negócio da gangorra. Consegui emprego de meu período. Pronto, o bicho tomou o boi dele. Vai ligeiro pra sua casa, meu filho. É capaz de dormir no táxi, eita o perigo. Ai, o perigo, vai. Pronto, ela tá precisando das amizades, né, ó. Amigável. Fofocar, falar sobre família, que é o que ela tem pra falar, né? Que a família dela, joga ela pra fora. Conheceres. Gostou, conversal, já tá todas as amizades, viu, Hannah Higgins? Conhecer de novo, só dois conhecerem, né, que essa ela fica enfadada. Perguntar sobre carreiras. Olha, uma amiga, gente, perguntar signo. Amé, primeira amiga dela, né? Como é o nome dela? Tamara, Tamara Donners. Didi foi com a sua bicicletinha dormir. Vai, mamãe, já chega, viu? Vai dormir, vai dormir, você tem tempo de cair do chão. Vai de sono maligno. Sono maligno. Acho tudo, mas no 3, ó, ele fica no vermelhaço, e ainda assim, ele consegue andar mais um pouquinho, não, de passar mal, gostei. Pronto, foi tudo, né? Ah, consegui emprego meu período? Não, meu filho, ela vai ser pintora. Aí, pra ela ser pintora autônoma, tem que ir na prefeitura, né? Mas ela vai continuar assim, vai que a gente muda depois, ó, carisma, amiga dela, né? E se eu fizer um prato aqui, fica de graça? Agora não vai haver uma dúvida, hein? Pronto, amanhã, terça, Didi vai pra aula, né? A gente precisa ir pra mim assim em casa. É, essa é a primeira amiga dela mesmo, viu, gente? amiga, amiga, a primeira? Tamara, 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 né? Ó, contadora de volta, da política, da política, é isso, é, ela, né? Pode conseguir uma vaga aí pra gente, fazer a linhagem do peixe, elogiar, diz que ela é muito inteligente, puta, Barbarizar. Conversar sobre a neblina, Ele sempre fica enfadado da conversa, aí. Ah, não sei o que. Conhecer mais uma vez, se não vai de comunitário. Olha, tamo besties, almeja! Convidar ela pra lá, pra nossa casa. Vai fazer o que na tua casa? Você tá no sol, o sol se for. Perguntar a idade, vamos saber como é, né? Se ela já vai adulta, o que ela é conversar. Ah, ele tá falando do Didi. É, mulher, não tá difícil, tô com meu filho, né? Como eu te disse, né? Minha mãe me expulsou de casa, quando tava grávida, e aí sou eu e Didi só, né? Agora tá mais fácil, que ele virou criança, tá na escola, mas quando ele era bebê, quando eu nos acordar, só Deus sabe como é que eu tô aqui, viu? Fui, cheguei a ser presa, quase, que eu tenho uns leves surtos, né? Então eu enchiar, eu soltei os sapos do laboratório de biologia da escola. Foi, ai, tu tem o pavo daquele pavo da escola, né? É, mas eu não falo isso pro meu filho, porque eu quero que meu filho seja diferente de mim, mas eu tô achando que ele é meio maligno já. Ele cresceu maligno, e eu não tenho nada que eu possa fazer, né? Tô educando do jeito que eu posso, e quando eu posso, porque ou eu educo a criança, ou eu boto comida na mesa. Na verdade, nem mesa tem, boto comida no chão, porque não tem mesa. Então é isso, né? Tá difícil a vida, né? Mas a gente tá... A gente tá seguindo, né? Eu, às vezes, eu tenho esses leves momentos de surda, esses momentos que eu fico passando um pouco mal. Mas na verdade, eu só quero o melhor pro meu filho, né? E por isso que eu consegui o emprego na livraria, e eu tive que sair, porque eu não tava dando conta de pagar babá. E agora eu tô trabalhando com pintura, né? Inclusive, se você souber alguém que precisa de quadros, eu tô aceitando sugestões. Mas é isso. Obrigada por me ouvir, se puder até me dar um abraço, tá bom? Obrigada, você é a primeira pessoa que eu conheço, assim, de amizade mesmo. Sente de verdade, você. Sente de verdade, viu? Oi, pronto, eu vou já pra cá, tá dando sono já. Viu? Tchau. Não, desculpa, desabafar, né? Que eu me senti uma voz, sou assim. Conheço alguém legal, tô desabafando. Sim, eu sou a Hannah Hinn. 23 anos mais velha que você. viste, menina. Não é? Ele vai conservar, esse povo é tudo conservado, nesse mês 3. Olha, quer dar um presente, mas vou dar o quê? Vou dar um peixe, vou dar uma maçã, dá uma maçã pra ele. Olha, já deu até abraço, né? Amém, ganho. Porque às vezes é difícil, viu? Flores silvestres. Ah, tá lá em casa, não? Flores silvestres? Ela vai pegar lá em casa, o presente? Vai mandar aqui mesmo, ó. Olha lá, amor, bichinho. Olha aí, mulher, já estamos super de amizade. Contaram-me como sou legal. Vai contar pros outros, que a gente é legal. Não, agora não, que já vai terminar, né? Ah, especial, só fala da família, convida pra ver as estrelas. E aí, será que vai ser paquera? A Rana Riga, ela tá se descobrindo. a Rana Riga é adolescente, ainda, mulher. Ela tá se descobrindo, ela não sabendo o que é que ela curte. É. Ó, Rana acabou de fazer uma amizade, uma amizade sincera. Oxe, mulher, uma amizade sincera. Amém. Ih, a primeira amizade sincera de Rana Riga. Ó, que presente adorável. Muito obrigada, bichinho. amou, né? Prova aí, já vai indo, viu? Um beijo, até mais prazer. Tô indo pra casa. É, meu filho tá lá em casa sozinho, dormindo, bichinho. Ele lá se vira só, mas é bom, que é isso aqui? Que não viu isso acontecendo. Ele está com tanto, ah, era frio, era. Ah, eu lembro desse balcãozinho pra vender coisa, né? Eu lembro, e pronto. É, amém. Foi um momento importante, que a gente estava naquela, naquela coisa louca, de estar sempre indo atrás das coisas, né? Então, foi importante esse momento, a gente parar um pouco e fazer uma amizade. Amizade é importante, a gente vai poder ir pra casa dela. É, meu filho, é importante, tudo interessa aqui. É, não, a bicha ficou feliz mesmo com ela, né? Ela estava se sentindo só, aí você chegou perto dela, lá na piscina comunitária, começou a conversar, postou o dela, e aí pronto, barbarizou. Tá, seguinte, vamos de colher tudo, cuidar do jardim, né? E aí, a mulher tinha que terminar a pintura, não era não, menina? É, porque senão ela passa meia hora, é meia hora pra cuidar desse jardim, viu? Viu o jardim desse mistreiro, filha? É o Deus nos acorda, viu? Pra você começar a guardar. Pode ser que lá na frente, começasse a barbarizar, mas o começo da jardinagem, eita, meu filho, que é difícil, você já tem que ter um, um dinheirozinho ali guardado, que não é o caso dela, né? Porque não é fácil, não. Não ganha o dinheiro, você demora muito pra cuidar, o dia inteiro pra cuidar, olha aí, ó, a pobre, a deu foi sono. Acho que ela não vai conseguir continuar, é, por causa do sono, falou, porra, e dormir, vai. Deixa eu ver o que eu peguei aqui, ó, muranga, muranga, vou vender as muranga, grande, não sei o que, olha, vinte e nove, cacaos, e alfaces, pronto, vendi. Se você tem duas maças, a maçalusa usa pra comer, né? Eu vou dar uma maçã dela, desse pra criança, mas o que eu achei esquisito, é quando eu, é, botei pro menino comer, ele não quis comer a maçã, né? Eu não entendi. Peraí, menina, e tem mim pra se mexer, ligeiro. Peraí. 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 Acordou. Acordou, já foi. Ah, já acordou. Ele acordou, foi cedo, antes da escola, olha, menina, passado. Vai, por acorde. É pra ele comer a maçã, né? Olha, ele não come, ah, comer. Ah, é porque aquecemente, ah, então vende, né? não fez a tarefa, pô, faz sua tarefa, faz. Vai fazer a tarefa, vai crescer, não vai fazer a tarefa, fazer lição de casa. Eita, a escola é oito horas, foi triste pra carreira dele. Ai, não, é nove, dá tempo de fazer? Faça, vamos sentar de no chão mesmo, que não tem cadeira não, viu? Isso, isso é ligeiro, Vai chegar, mas chega às oito, né? Chega às oito. Isso, vai dar pra terminar a tempo? Não, foi triste. Não vai dar tempo. Eita, só vou conversar com nota zero. Ah, aqui é nota C, né? Espera só um minutinho, fazer a metade do coisa. Eita, deu não, deu não, vai. Acabou, acabou pra ti, viu? Zero. Pronto, vai, simbora, e ir para a escola. Eu queria botar pra ele encontrar novos amigos, ixi, é chuveiro. Ai, fazer lição de casa atrasada, olha, quando a desculpa de que meu, meu cão, comeu minha lição de casa, falei, ah, só uma coisa faz a lição. Vale, eu não sabia disso não, olha. Se você não faz a tarefa completa, você bota fazer a lição de casa atrasada. Ah, não, isso aqui é a Hannah, é perturbação. Ah, tá, mas o menino também tá babutado, ó, pelo amor de Deus. É, ela vai faltar a escola, fazer a lição de casa com alguém. O que é que tá ligando? Melhor ou desce, hein? Pelo amor de Deus. Ai, depois ele vai pra excursão, né? O chuveiro mais doido do mundo. Ah, a excursão é agora já. Ah, pois vai. Ih, olha o negócio mausoléu. Como é? A gente consegue acompanhar lá, hein? Ó, as crianças entraram, ó. Ih, tem três pessoas pra excursão. Gostaram da excursão? Três pessoas. Tinha alguém ligando pra menina, que era que tava ligando, hein? Tá ligando ainda? Ah, já, já, já parou, já parou. Tem o mausoléu mesmo, então, não tem? Tem, olha aí, ó, ele sai da visita mesmo, menina. Vale aqui tudo, né? Olha, vai até ali o amiguinho. No meio do chuveiro, o povo nem, tá sem guarda-chuva. não botei não pra ele, não comprei não. Vale, tá? Que é cuidar dos mortos, explorar catacumbas, visitar mausoléu. Menina, não lembrava nem disso. Eu nem lembrava desse loche passado, olha aqui tudo. Visitar mausoléu, olha, menina. Chocado, né? Muito legal isso. E tem várias coisas, isso aqui, como do morto. Ah, e aí que dá pra trabalhar como coveiro, não é? Eu acho, eu acho que você trabalha como coveiro. É. Ó mulher, dorme aí ligeiro pra gente. Ih, gripou. Me, está sentindo um pouco mais contato que o normal, talvez tenha sido um bom medo para ficar dentro de casa no quentinho. Outro se não quer esse gério. Meu filho, aqui em casa, aqui quentinho. Aqui no meio do mundo, no friozinho. Que cenário assustador, Didi acaba de visitar o cemitério. um ói ó, começa a sentir. Eita, mulher. Livre-se dessa caveira, diózinhos. Eita, levou, levou o chamado ali da prova. Vai, você pode acordar. Ai, eu queria tanto terminar essa, essa, essa pintura, menina, comer, vai. Pregar peça na escola. Ela vai pregar, minha filha. Deus quer com ela mesma. O que é, menina? Ai, que ela quer ao banheiro, né? Ô mulher, a gente não tem dinheiro pra contar um negócio de privada aqui, não, viu? Será que dá pra comprar na privadinha, hein? Só pra gente ver quanto é que é a privada. Olha, dá pra comprar essa. Mas, ai, não dá, tem que ser numa parede. Que ódio. Ai, que ódio. Se eu botar uma parede, aí dá certo, hein? Será? Eu boto uma parede. Mas assim, ó, eu boto uma paredinha. Primeira parede, né, gente? Tô 70. Ai, se eu botar, dá certo, hein, menina? Ê, deu certo! Pronto, mulher, tem que fazer cocô na chuva, viu? É. Faz na chuva, mamãe, é o que vai estar tendo. Ai, o negócio do banho mesmo, é banho de chuva. Viu? Não, no banho, ela pode ficar pôs, não atrapalha fazer as coisas, não, né? Ê, agora a gente tem nossa privadinha. Uma grande conquista, viu? Pra ela, pra Hannah. Agora começou a maçã. Come logo três, né? Aquela gente logo bucho. O Didi tá na excursão, vai já voltar da excursão. É, ai, eu quero terminar isso aqui agora, essa pintura right now, vai. Vai, 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 será que a gente vai pelo menos ser esse molho, mulher, uns 50 talvez? Ó, o Didi, ó, tá na excursão, vai já voltar. Eita, o que é isso? Poxa, era assustado. Trezentos! Chocado, Didi! Olha aqui todo! Mulher, eu vou vender trezentos e molhos. Se der para a gente comprar uma, um chuveiro, que com trezentos vai ficar com quatrocentos. Quanto é o chuveiro mais barato? Quatrocentos e vinte? É. Não vai tá rolando, viu? Não vai tá rolando o chuveiro mais barato. Esse aqui, quatrocentos é mais barato. Um trezentos vai ficar... Ai, não, vai rolar sim! Bora ver quanto que vai valer esse bicho aqui, que daí a gente já bota o chuveiro. Olha, gente, nosso banheirinho! Ai, achei tão legal, não gosto do poster, né? Achei tudo. Mas vamos vender, viu, Didi? Você ganhou, a gente vende. Porque a gente precisa de dinheiro, venda logo, venda logo, viu, Didi? Lé, termineci. Chegou o Didi, chegou o Didi! Ai, ligou o negócio de prata! Mandar fundir! Fica mais caro, né? Que ela é trinta, manda fundir, vai! Que aí a gente vai ganhar mais dinheiro depois, não é não? É. Doar para atrapalhar fundo, para atrapalhar fundo de pensão, o quê? Menina, olha as coisas de maligno, doar para atrapalhar a sociedade. Nossa! Negócio de maligno, uou, né? Olha a nossa amiga, veio visitar a gente. Quiri, 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 quiri. Homem! É a nossa amiga, fala com o Didi, fala. Ai, a gente está muito best, né, gente? Mulher, eu preciso vender, porque se eu vender, eu consigo comprar agora o meu negócio. Ela quer pregar a peça e surrar alguém. Eita, que ela quer surrar alguém, menina. peraínda, piseiro? Mulher, acaba essa pintura, faz dois anos. Terminou! 49, é. Tá, mas pelo menos alguma coisa, né? Êêê, 49 simônios. Bofo! Agora eu vou comprar o meu chuveirinho, né? O chuveirinho de Hannah Higgins. Ah, olha como ela está toda de chuveiro. Vê, meu filho, tem esse e tem esse, né? Pronto, vai ser isso, ó. Tá, a gente vai ter que ajeitar, ó, esse pedaço de pau. Não precisa mais, já que agora a gente está com... Mulher, tem hora que some, né, menina? Vale, tem hora que some isso aqui, o que já é isso, hein? Desligar. Ah, acho que é por conta do... Porque agora a gente tem a nossa parede, entendeu? Pronto, a gente pega o nosso chuveirinho, né, ó. Êêêêê! Foi tudo! Olha como tá ficando a nossa casinha, tá ficando tudo, Pode fazer o seguinte, como o chuveiro vai estar ali, agora vamos botar pra cá, né, ó. Movie Objects On, não é isso? Aí, bota, vamos botar pra... Peraí, veixeira. Ó, bota mais pra cá agora, né? Bota aqui na sombra, né, papob? Pronto, ligeiro. Pronto, vai tomar seu banho, ó, inaugurando. Olha como ela tá toda de chuveiro, de coisa, né? Pronto. Ai, ele tá brincando com ela, ó, de coisa de bola. Ih! Mas vai fazer sua tarefa, né? Você tem tarefa fazer, viu? Ai, pedir ajuda, pedir ajudar. Ai, não dá pra pedir pra menina aqui. Achei que pudesse fazer lição de casa. Ó, ela quer, tá tomando o banho dela, vou pregar peça, hein? Vou pregar peça, vamos na escola. Ela quer pregar peça na escola. Vou pregar peça de novo, onde é que é a mesma escola? É, não, não é aqui. Nunca sei onde é a escola, como é, hein? Aqui, ó. E é sempre a noite que ela vai, né? Eu vou botar denegrir, mas roubar provas, roubar provas. Ela tem esse momento, é por isso que o menino é maligno, mulher. É por isso que o menino é maligno, entendeu? Não, não é ali. Na chuva, maravilhoso. Pegar pneumonia. Olha, a pintura em 49, a próxima pintura é nível 3. Que barbaridade. A próxima pintura deve vir nível... Oh, próxima coisa. A próxima pintura deve ser uns 100 dólares. 100 dólares, hein? Sem simulhos. E vamos empregar peças? Viseiro. Olá. Consegui invadir a sala, agora está tentando abrir a gaveta, onde a grande prova de amêndio está guardada com insegurança. Roubar não deveria ser difícil, desde que ela saiba roubar a fechadora. E o resultado desse barbarizamento vai ser semana que vem. Deixa aqui nos comentários que você está só, eu estou amando, hein? Não esquece de deixar o grande like e até o próximo vídeo. Beijão!